Bom dia a todos e todas, estamos aqui com o Fábio Torres, é um prazer estar com você hoje, Fábio, e a gente já está ouvindo aqui um pouco do som do Trio Corrente, lembrando que eles vão estar tocando também hoje no, hoje não, no sábado, no Instituto Lingue em Porto Alegre, aproveito para convidar vocês também para estarem presentes lá, e aí Fabinho, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo, garoto, tudo jóia, estamos aqui arrumando as malas aqui para ir para o Porto Alegre, depois de um longo tempo sem viajar, cara. Que maravilha, vai ser um prazer ter vocês por aí, e a gente está super ansioso aqui, essa live faz parte de uma aula que eu dou de improvisação dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, e enfim, a gente está no ensino remoto atualmente, e então isso também, se por um lado tem alguns problemas, enfim, da gente não poder estar ao vivo, poder estar tocando com as pessoas e tal, por outro lado a gente também abriu uma outra frente, de também poder convidar amigos e grandes músicos como você, para poder também trazer para os alunos algumas coisas legais assim, então tem esses dois lados da moeda, né? Acho que tem sido um momento muito diferente para todos nós, de fazer música, de abrir outras frentes e tudo mais. Como é que está sendo para ti, Fabio? Chumbo, cara, foi um período muito desafiador, né? Eu acho que teve altos e baixos assim, no começo da pandemia eu comecei a fazer um monte de live, renovei todo o meu repertório de piano solo, né? Que era uma coisa que fazia tempo que eu não mexia, e fizemos muitas colaborações, aqueles videozinhos que a gente, que a gente fazia à distância com os amigos, né? Enfim, acabei tocando com pessoas diferentes e tal, e só que em algum momento deu uma estafa, que é a falta do palco mesmo, do live, né? Eu respeitei a quarentena, procurei o show que eu fiz durante a quarentena, que eu fiz em dezembro em São Paulo, eu não me senti bem, era num bar, as pessoas, era num clube, né? Um clube grande, as pessoas estavam sem máscara, aí eu resolvi, não, falei, não vou fazer mais show com plateia, agora que tá arrefecendo um pouco, que a gente espera que tenha um alívio, aí vamos lá, vamos pro Rio Grande do Sul e tal, seguindo protocolos e tal, mas eu passei um bom tempo sem fazer show. Teve, o ponto bacana disso é que eu acabei voltando a estudar bastante, montei um curso de harmonia, inclusive até fiz uma live com você. Exato, que legal, obrigado por convidar, Fabinho. Atendi mais de 100 alunos nessa pandemia, não preciso fazer essa conta, mas eu atendi uns cento e tantos alunos com esses cursos e foi uma experiência muito bacana porque eu próprio voltei a estudar, eu voltei a fuçar um monte de coisa e relembrar conceitos que como músico você não trabalha, né? Então ativei um pouco esse meu lado de professor que tava meio dormindo porque eu tava só na performance e agora só que as turmas acabaram e eu não montei outras pra porque eu quero gravar uns discos novos, tô preparando coisa aqui, então tô mais em cima do piano e voltando a tocar, muito esperançoso de que essa volta seja uma coisa mais estável, né? Porque já ensaiamos várias voltas nessa pandemia que não se realizaram, né, meu amigo? É verdade. Mas pelo que eu ouvi aqui do Corrente, acabei de assistir um show aqui pelo Sesc Consolação, que já é desse ano, né? Corrente tá sempre afiadíssimo, assim, é um grupo, são músicos que rapidinho, assim, a coisa fica quente, assim, e realmente é uma coisa fantástica. E que bom que vocês vão estar aqui, espero que a gente consiga ter tempos melhores, realmente as coisas não estão fáceis. Mas eu ia te perguntar umas coisas, Fábio, como é que foi o teu início, assim, com a música? Você já tinha piano em casa? Tipo, seus pais já eram músicos? E como é que foi essa transição do lance do piano? Você começou estudando piano clássico mesmo, normal, depois você foi pro jazz? Como é que foi essa história? Chumbo, eu comecei com o estímulo do meu pai, principalmente, que gostava muito de música e tal, mas eu não tenho músico na família. E, assim, teve a desvantagem de não ter músico na família, porque não tinha instrumento em casa, não tinha, eu levei muito tempo pra ter um piano acústico, né? Eu tinha uns tecladinhos lá, assim, teve a desvantagem... Agora, por outro lado, era uma família de classe média e meu pai pôde bancar os meus estudos, depois comprou um instrumento pra mim, então teve esses... Se por um lado eu não tive uma experiência de um familiar músico, por outro lado eu tive um apoio financeiro pra poder estudar e ter um instrumento depois. quando eu tinha uns... acho que uns... uns... Provavelmente, eu acho que eu ganhei esse piano, eu devia ter uns onze, doze anos, sabe? Eu ganhei um piano acústico, mas eu já estudava desde os cinco, né? Tem até uma história engraçada que eu fazia conservatório, tinha prova, tinha uma cobrança, né? Era outros tempos, assim, de ensino de música, não era tão... Meu, tinha um programa que a criança tinha que cumprir... Eu lembro de estudar muito pras provas, só que o piano que eu tinha em casa era um... Eu nunca vi mais aquilo, era tipo um órgão elétrico, ligava na tomada. Cara, eu não sei que diabo de pianola era aquela... Meu pai chamava de pianola. E a teclinha dela era menor do que a tecla do piano, o que é um absurdo, né? Você não pode fazer, era meio tipo uma sanfona, sabe? Sei. Tecla de sanfona, assim... Cara, só que era teclado na horizontal, tudo, como um piano, né? Aí teve uma prova que eu estudei muito, cara, muito. Porque eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar de tocar, né? Desde o começo era divertido. Cheguei lá pra fazer a prova no piano acústico, como a tecla era de tamanho diferente, eu esbarrei tudo. Ai, tadinho. É, então são essas coisas que a gente... Mas foi um caso de amor desde criança, né, cara? Um caso de amor que eu tive que encarar quando eu tinha 18 anos, que eu tava... Terminei o ensino médio, fui fazer cursinho pra fazer engenharia. Aí, naquela época, eu tive que encarar essa decisão de... Ou eu abandonava tudo aquilo, porque não ia dar, né? Fazer um curso de engenharia super puxado e continuar a minha trajetória. Com 18 anos, eu já tinha plantado um monte de semente na música. Aí eu tive que encarar a profissão, né? Claro. Mas fora essa experiência infantil, assim, você chegou a fazer um recital, assim, em algum momento, de tocar música clássica, fazer alguma... Antes de partir pra música popular, você chegou a fazer, ah, vou fazer um concerto de Chopin, de Bach, sei lá, alguma coisa assim? No conservatório que eu estudava aqui, né, com 14 anos, assim, eu fui fazer conservatório, né, 15. Não lembro, 14, 15 anos. Acho que 15. Aí, no conservatório, eles tinham concursos, tinham recitais, tinha gente que tocava bem legal, assim. Lembro a Elizabeth Pascoal, uma menina que tocava muito bem, cara. Irmã do Paulo César Pascoal, que toca, inclusive, nas orquestras aqui em São Paulo, violino. É... E aí a gente fazia recitais, e eu cheguei a fazer uns dois recitais lá, só com peça erudita. Foi muito bacana, foi uma baita experiência. É que o amor pela música popular era muito grande, e é um ramo muito diferente, né? A música erudita é um ramo muito diferente da música popular. Totalmente, é. E quando é que você sacou isso aí, enfim, que não era o lance de piano clássico, enfim, que você ia pra música popular, que você tinha improvisação e tal? Quando é que realmente você teve consciência que era esse o caminho? Bom, primeiro que a gente, o espírito do tempo, né? Você vê, eu era garoto, estou falando dos anos 80. Aí toda aquela coisa, né, de ouvir a MPB, o Hermeto, o Keith Jarrett, sabe? Eu já ouvia nessa época, e eu achava aquilo muito lindo, aquelas harmonias muito lindas, aquilo me atraía demais, aquilo começou a roubar meu coração, né? E uma inserção social também, porque com 14 anos eu já tocava em grupo, né? Com meus pianinhos lá, elétrico, né? Eu tocava em grupo, tudo, e a gente ia tocar nas festinhas, a gente tocava rock, tocava MPB, tocava chorinho, tocava de tudo, né? Era eclético, né? Mas com 14, 15 anos, era uma festa. Então, eu comecei a sentir que a música que me atraía, que eu tinha no meu coração, era uma música que estava mais próxima do espírito do tempo ali, que é a música popular mesmo. Só que, ao mesmo tempo, eu queria um desenvolvimento técnico, né, em cima daquela música popular. Então, isso foi meio conflituoso, porque eu não queria, sabe, tocar uma coisa simples no piano. Como eu tinha a bagagem da música erudita, eu sabia que a complexidade da música, do jazz, ela me chamava, eu queria me aprofundar naquilo. E o conservatório não dava espaço para um lado criativo também. Eu lembro de uma vez chegar para a minha professora, que eu adorava, eu compus isso aqui, era uma pequena peça para piano, assim, ela não teve o menor interesse. Então, eu senti que não estava ali, ali não tinha vazão para a minha criatividade. Embora, né, claro que a gente sabe que a música erudita é um espaço de criação tremendo. Mas eu não encontrei ali, eu fui encontrar na música popular. Que legal. Então, você já compunha desde sempre, assim, esse instinto de compor já vem junto, assim, desde pequeno. Muito cedo, muito cedo. Doze, treze anos eu já comecei. Me diz uma coisa, Fábio, quais são as ferramentas que você acha que são importantes, assim, para um músico que quer ser um improvisador, que quer ser um... Enfim, o que você ainda acha que é importante? O que você estudou, o que você está estudando agora? Coisas que você acha que são realmente fundamentais, assim? Então, a arte da improvisação é uma coisa fascinante, né, Júlio? E ela vem da música erudita também, né? Porque os grandes se improvisavam, né? Chopin improvisava, Bach improvisava, Mozart improvisava, né? E eles... Essa arte da improvisação, ela transcende o que a gente chama de jazz, né? Embora o jazz tenha meio que carregado essa bandeira da improvisação, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de improvisação, você tem que... Você tem que sacar que você... É um mar. Um mar onde você se afoga, entendeu? Você precisa de um bote. Boa. Porque é muito amplo. É muito amplo. O que que é o bote? De repente, é você... Que improvisação você quer fazer? Se você pegar um grande bibopeiro e colocar ele pra tocar numa roda de choro, pode ser que ele se dê mal. É verdade. Entendeu? Pode ser que ele se dê mal, tanto pela dicção, da articulação, as harmonias, entendeu? É claro que os grandes jazzistas são muito versáteis. Mas, olha, já vi grandes músicos se darem mal. A gente sabe disso. A gente junta uma cozinha, uma sessão rítmica que tem uma pegada com o improvisador que tem outra, não dá certo. Então, a improvisação, ela tem os seus estilos. Por exemplo, ah, eu adoro o bibope, cara. Você tem que estudar bibope. Só que, tipo, aquilo é um estilo de improvisação, que tem as suas frases, que tem a sua articulação, né? Ah, eu adoro improvisação livre. Já é um negócio totalmente diferente. Totalmente diferente. Pô, aí você pega um cara como o Keith Jarrett, né? Que era um improvisador, assim, que criava umas obras, né? Uns concertos totalmente improvisados. Qual que era o suporte que ele tinha pra fazer aquilo ali? Com certeza ele tinha. Isso é uma coisa maluca. A gente pratica a improvisação. Pratica. Vamos supor, quando alguém me chama pra gravar e tem alguma coisa que tá meio difícil, ou por causa do tempo, ou compasso, ou harmonia, eu pratico a improvisação naquilo. Exato. Perfeito. Isso quer dizer que eu vou fazer um improvixo, que eu vou fazer um solo? Não. Não. Não é isso. Mas eu vou me habituar com aquele ambiente, né? Então, a arte da improvisação eu acho uma coisa fantástica. E tem, por último, o que eu acho é que, num nível bem alto, a improvisação não pode ter uma desculpa pra ser uma coisa mal acabada, feia. Entendeu? Se você... Por que que o jazz, a gente admira tanto jazzistas? Porque eles levaram a improvisação a um nível muito alto. Né? Então, se você quer ser um improvisador, você vai ter que estudar tanto quanto o músico erudito. Né? Pra fazer uma improvisação em alto nível. Porque tem gente que fala assim, ah, não ficou tão legal, mas tá bem, ó, tô improvisando. Pro público pouco importa, né? A não ser que você esteja fazendo um som experimental. Aí vale pra caramba, né? É, porque tem esse lado também da improvisação ser uma oportunidade também pras pessoas também se soltarem um pouco e... É que tem muita gente que se assusta com a coisa da improvisação também, realmente. É... A gente já tá há bastante anos nessa jornada e tal. Mas a gente, se a gente lembrar lá atrás, tinha... O medo também às vezes aparecia também. Então... E às vezes talvez essa coisa da... A coisa da improvisação livre... Enfim, tem dois lados, né? Tem um lado que é essa coisa de permitir, deixar tudo aberto pra soltar geral. E tem um outro lado que eu vejo, assim... Eu já tentei fazer improvisação livre com algumas pessoas e elas não curtiram, sabe? Tipo... Especialmente músicos de jazz, assim... Eu tinha um grupo... Ali a gente... Enfim, a gente costumava fazer as coisas do jeito normal e tal, com temas, né? Com tudo mais. Aí um dia eu resolvi propor e tal da gente fazer uma coisa livre. E é engraçado porque, enfim, nem todo mundo tá com vontade de fazer isso. É uma coisa também que parte também de um certo desejo, assim, das pessoas. Eu acredito também. Não sei o que tu acha se concorda com isso. Eu acho que o músico jazzista, que é aquele músico que gosta de sessão, de estandar, que gosta de solar no tema do Jobim, no estandar americano, ele tem uma cerca para a improvisação dele, que é aquele... O changes ali, as changes, os acordes, o chorus, a harmonia da música, né? Então, ele se aprofunda muito naquilo. Tem músicos que passaram a vida inteira fazendo isso. O jazz... Uma parte enorme, a maioria do jazz é isso, né? Quando você parte para um ambiente de improvisação livre, você já tá improvisando sobre outros parâmetros. Você tá criando ritmo, você tá criando harmonias, você tá criando melodias. Não que o improvisador lá, o melódico, não possa criar melodias, não possa criar harmonias, né? Tem muito cara que faz uma troca dentro dos acordes, faz uma modulação, cria coisas polimodais e cadências em cima do baixo. Quer dizer, o sonista pode criar também. Mas na improvisação livre, ele não tem opção, ele tem que criar, né? Uma harmonia. E tem músicos que não se sentem à vontade e não gostam de fazer isso. Conheço vários grandes músicos que gostam de ter uma coisa pré-estabelecida antes, um tema, né? Eu acho, cara, eu uso a improvisação livre nos shows do Corrente, por exemplo, se você pegar esse show que você assistiu aí, eu faço uma introdução lá de uma música, né? Geralmente, entra esse trecho com um caráter de fazer, de exprimir o que eu tô sentindo ali. Muito legal. Entendeu? É um ambiente, é um prelúdio, onde eu gosto muito de fazer isso em balada, tal, lá no trio. E pra isso, às vezes eu cito também compositores, coloco no meio, faço montagens. Mas é uma coisa totalmente livre, o tamanho, pra onde eu vou, eu adoro fazer isso, né? Eu adoro fazer isso, mas também gosto de solar em cima de um coros fechado. São atitudes diferentes e que requerem preparos do músico diferentes. Exatamente, exatamente o que eu penso também. Você quer que a gente mostre um trechinho, Fabinho, do... Qual música tem pro Fernando, Clube da Esquina 2, Caminho Verde, Triste, Venezuelana 3, outra vez... É na Venezuelana 3. Ah, legal. Vamos escutar esse... É na produção do Venezuelana 3. Maravilha, vamos escutar esse trechinho aí, vai ser super legal da gente ouvir com você. Eu posso... Espera aí... Como? Porque eu tô... Deixa eu só abrir aqui, ó... A câmera aqui. Só vou me tirar aqui do... Beleza. Vou rodar então esse trecho que o Fábio comentou aí. Tchau. 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 Maravilha, não dá vontade de parar de ouvir, né? Deixa eu só ajustar a tela do zoom aqui pra gente. Tchau. 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 que beleza Fábio, que coisa linda e pois é, no início deu essa impressão de que você estava fazendo alguma coisa totalmente muito livre na verdade, embora tenha a citação ali do Caes também rola inclusive essa coisa de citar também que é bonito eu já vi você fazendo algumas vezes isso de forma linda juntar muitos temas misturar numa improvisação, mas a gente sente que tem aquela coisa meio livre, meio atonal de não estar preocupado realmente com fechar dentro de uma tonalidade qualquer coisa assim, até que você vai meio que nesse fluxo você vai entrando depois numa coisa mais definida, mais idiomática ali parece exatamente isso, você entendeu tudo Júlio, com excelente busca e professor que você é obrigado Fábio a ideia, esse show foi no meio da pandemia e aí a gente estava ia começar a onda a terceira onda, foi em março então estava todo mundo achando que ia tudo melhorar, que ia abrir e aí voltou a fechar então a música é uma música que eu fiz durante a pandemia também então tem uma ideia e uma emoção por detrás dessa improvisação o que que eu queria, eu queria partir desse atonalismo e chegar na melancolia tonal da música entendeu? tanto é que quando eu começo a fazer a citação tem um baixo ali que tira tudo muito legal aquele baixo é justamente tipo ali você tem a propensão para a tonalidade para a consonância e você tem um baixo ali eu gosto de usar esse recurso um baixo que tira tira você sente a sensação de tonalidade aqui no médio e um baixo brigando que é o que a gente estava sentindo ali uma vontade de de voltar de todo mundo ficar bem e a doença ainda pairando que legal ali né foi tem uma ideia né tem uma ideia sempre tem uma ideia ou uma emoção por trás da improvisação né exato mas você precisa ter o recurso para fazer isso você precisa ter né a ferramenta não dá né exato por isso que eu vejo que que também mesmo quando a gente está tentando fazer uma coisa livre né né digamos livre de uma certa forma tudo que tu tudo que tu construiu até ali está ali presente né porque aqueles acordes eles também tem tem um caminho ali de de condução de vozes ali não é uma coisa né tem tem o o Fábio acumulado ali né tem um uma pessoa que está há muitos anos ali trabalhando em cima do piano então não não enfim embora seja livre tem é isso que eu digo sempre às vezes eu brinco com meus alunos eu falo eu falo mas vocês querem ver eu voltar no tempo eu máquina do tempo vocês acreditam em máquina do tempo pois eu acredito daí sabe o que eu faço eu pego a minha guitarra e inverto e começo a tocar tipo com a outra mão sabe tipo inverter tipo como se fosse canhoto né eu eu volto 30 anos atrás né porque eu eu simplesmente não sei tocar né é como se eu não soubesse mais tocar entende aquele acorde mais simples do mundo dó maior aqui quando a gente inverte o instrumento não sabe mais fazer entende então é uma coisa é uma coisa doida e e eu acho que é isso né quando a gente quando a gente é faz esse exercício né de voltar a quase não saber nada é realmente você tem noção do que do que de quanto que tudo aquilo que você acumulou é importante né na tipo na tua música né imagina se você tivesse que inverter o piano tocar ele de enfim se fosse tudo ao contrário você enfim de uma certa forma você estaria começando de novo mas mas por outro lado você teria outras outras coisas novas pra 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 começar talvez de novo né é muito muito louco isso existe uma escola de estudo de improvisação que que fala pra você se desapegar do 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 que você já tem né seria um treino pra você sempre aprender sempre criar uma coisa nova existe essa escola eu acho muito interessante não é o que eu faço tem uma historinha engraçada tem um percussionista brasileiro que mora nos Estados Unidos o Ciro Batista aí o Paulelli gravou com ele com a Rosa Passos um disco lá em Nova York né o meu parceiro baixista lá do trio corrente o Paulo Paulelli eu até era pra ir pra esse disco também acabei não indo porque cortaram a verba tal e aí não foi a banda inteira aí ele gravou com o Ciro Batista o Ciro Batista tinha acabado de fazer um disco com o Hancock não lembro qual disco era aí diz que o Ciro Batista chegou na hora ele estava fazendo a turnê com o Hancock aí ele fez um solo num dia e se deu bem pra caramba fez um clima lá tá no dia seguinte ele fez o mesmo solo a mesma ideia tudo aí o o Hancock chegou pra ele no final do show e falou assim ó se tiver o mesmo solo amanhã no show de amanhã você tá fora então é uma visão da coisa eu não tenho essa visão né eu acho que o improviso ele serve também pra você chegar a lugares onde você gosta e fica mas tem gente que não tem essa visão não tem um certo preconceito nos jazz tem muito ah o cara repetiu uma ideia repetiu uma no Trio Corrente a gente usa isso às vezes a gente vai através da improvisação criando um negócio tão bem acabado que vão ficando ideias vão ficando ali que se repetem nos outros shows entendeu eu não tenho preconceito acho que tudo vale né é quando a gente também quando a gente começa a observar os solos também dos dos grandes artistas mesmo do bebop também tem muita coisa repetitiva o Charlie Parker tem vários leaks iguais que ele toca em várias músicas mas também acaba acontecendo que o cara o cara acaba fazendo sempre a mesma coisa e tipo isso é uma coisa uma crítica interessante que às vezes o cara faz o mesmo tipo de solo independente do tema então ele vai ter as mesmas frases vai ter o mesmo crescimento o mesmo tipo de desenho de clímax e tudo mais o cara toca bem mas toca tudo igual toca sempre igual o cara se agarra numa certa se agarra numa coisa que deu certo exatamente como você falou e a gente reconhece isso e tem pessoas que realmente se arriscam mais mesmo podendo ter o risco de se dar mal até eventualmente isso sim concordo totalmente com você o bebop era um sistema muito fechado de harmonias e melodias ele era um sistema muito fechado cara e aí os caras tinham uma coleção de frases que davam certo em vários acordes porque eles sacaram essa relação você pega uma frase uma pentatônica ela dá certo num monte de acordes então era um sistema muito eficaz e eles se aprofundaram muito aonde eu acho quando você fecha o sistema você ganha um grande nível de acabamento esse é que é o lance se você só experimenta em sistemas abertos seu som vai soar mais experimental é difícil você criar aquela beleza mais bem acabada que se aproxima da música erudita mas se você pegar tem pega o cannonball tocando velho é o cara não erra uma nota pega o Peterson entendeu mas eles estão dentro desse sistema fechado e eles tiveram esse ganho agora tem uns músicos que são mais experimentadores por exemplo chegou uma certa hora que o pessoal começou a desconstruir esse sistema fechado do bebop que foi justamente caras como o Herbie Hancock o Annie Shorter o pós-bop ali eles começaram a desmontar aquelas relações e criar outras coisas porque o ser humano é assim ele vai enjoando dos sistemas fechados e tem um cara que eu admiro muito como improvisador é o Brad Meldau porque você sente que ele tem um controle intelectual enorme daquilo que ele faz o Brad Meldau tem um grande ele tem muita muita ferramenta então a impressão que eu tenho quando eu vejo ele tocando é que ele escolhe que direção ele vai querer em cada som em cada trabalho em cada música ele tem essa capacidade o Jarrett também em algum momento naqueles conceitos solo do Keith Jarrett eu entendi que ele fazia uma parte do concerto com uma harmonia mais quadrada sem extensões com acordes mais perfeitos e outra parte mais jazzística com extensões então ele tinha um controle total do material que ele estava improvisando também é louco isso aí exato acho que o pessoal atualmente acho que está mais numa coisa de ter ferramentas ferramentas variadas então por exemplo tem gente que toca um pouco toca um pouco livre às vezes eu faço isso também às vezes eu coloco um tipo de vamp que não é nenhum acorde e fico tocando totalmente livre sem usar escalas justamente para tentar fugir dessas coisas aí crio padrões que não são escalares padrões que são enfim tem vários recursos você pode tocar outside você pode tocar você pode tocar em cima de dentro do sistema e tem coisas que já soam meio datadas você toca e já parece que você está numa época e tem gente que até escolhe isso por exemplo o Pascoal Aligraça é um guitarrista que toca solo mas você escutando ele enfim parece que você está escutando alguém de 1940 parece que você está escutando tipo meio Art Tatum ou Bud Powell e aí e ao mesmo tempo enfim tem caras que realmente colam mais numa coisa assim agora isso que você falou é fantástico porque os sistemas fechados eles são fechados mas eles possibilitam que você domine de uma certa forma consiga ter mais controle porque tem um nível limitado de recursos ali o cara acaba ficando bom naquele negócio que é um pouco menor mas ele consegue um acabamento legal nisso mas é ótima essa ideia de poder no mesmo show você conseguir ter mais de um momento o corrente tem isso tem coisas soltas ali que é muito legal eu procuro trabalhar isso claro dentro do que eu estudei eu estudei bebop mas cara você sabe que eu tinha dificuldade por exemplo que eu era o cara a gente toca estanda toca bossa nova aí meu você pega um choro você pega um choro pega uma harmonia de choro pega uma deixa eu tirar a cadeira aqui obrigado aí essa harmonia ainda cabe vamos pegar outra vai você pega um um a zero vai se você for improvisar aí você vê os músicos de choro que improvisam eles terminam as frases é tipo moza entendeu ele improvisa assim exato aí cara eu ia improvisar no meio dos chorões e aí você estava com aquela coisa do jazz aí onde é que termina a frase do jazz termina na nona né você está pensando na extensão né e melodicamente o chorão era que nem moza ele pensava no acorde perfeito exatamente e aí cara hoje em dia depois de um tempo eu consegui também ter essa versatilidade que harmonia que eu estou tocando é pra solar que nem moza que nem os chorões ou é pra solar bebop qual é a terminação o que essa harmonia pede então tudo isso é desenvolver técnica de improvisação pra vários sistemas né exatamente vários sistemas né ah eu quebro tudo quebro tudo na harmonia quebro tudo tá mas você consegue fazer uma harmonia bem simples exato com terminações bem né terminar você consegue improvisar assim tocando com o tempo assim então são coisas que que a gente vai se colocando e que os estilos que a gente toca vão colocando pra gente né exatamente e termina que o que o choro também é um sistema parecido com o bebop assim fechado no sentido se você pegar as músicas do Pixinguinha você vai ver várias terminações que ele faz igualzinho assim o mesmo leak o leak de composição parece que tem que dá pra dá pra tirar daquele corpus né de músicas assim mas e acho que o country música country e aquele gipsy jazz também ele tem essa eu vejo como a mesma a mesma coisa harmônica sabe de acabar sempre na tônica terça e quinta e tipo e aí o pessoal do gipsy jazz também tem é bem típico assim é sempre muita aproximação cromática das tríades mesmo e resolução de a resolução sempre em consonâncias assim isso aí isso é muito engraçado e o pessoal do choro dá risada assim quando vem um cara do jazz e toca daquele jeito eles acham puxa que eu acho engraçado porque e não e meio que não não é muito a onda assim tem esses territórios também né tem essa coisa do territorial né que cada cada grupo assim tem de pessoas tem uma certa os seus códigos assim é estranha quando vem aquele estrangeiro assim e é e é super bacana isso mas realmente é uma mas são coisas que você acabou desenvolvendo porque o corrente também tem isso né vocês conseguiram no aquele primeiro álbum lá já desde o início já tem já abre com lamentos né que é um choro mas vocês já estão super modernizando isso e aí também tem a coisa super avançada de métricas também e é uma coisa interessante outra coisa que eu queria perguntar pra ti essa coisa do da métrica acho que o primeiro álbum do corrente foi o primeiro disco que eu vi assim de música brasileira que conseguia usar aquelas coisas coisas que a gente curtia assim de coisas métricas que aconteciam já no jazz em outros né em grupos avançados lá do Miles enfim de ter outros pulsos rolando ali mas vocês conseguiram fazer isso aí sem enfim de uma forma brasileira né conseguiram trazer isso aí pra dentro do som brasileiro e também conseguiram no caso do Garota de Panema conseguir pegar uma música absolutamente comum assim né já super tocada e conseguir revitalizar a música de uma forma incrível assim usando 5 e 7 aqueles compassos e tudo mais então tem um avanço de sessão rítmica né que eu acho que o corrente acaba sendo uma continuidade de uma tradição de trios fantásticos né que tem zimbo trio tamba trio e vocês já estão na história na minha opinião já estão na história da música do Brasil assim mas é interessante essa coisa do ritmo assim como é que isso aí pintou pra vocês assim ou pra ti também cara é meu o ritmo era uma coisa que sempre me também quando eu fiz a minha transição da música erudita pro popular eu tive que entender todo o lance da síncopa né todo o lance da síncopa da música brasileira o swing que isso é outra coisa né o ritmo já é um assunto diferente da harmonia né cara que se você não tiver esse domínio da síncopa eu até tenho um método de rítmica brasileira pra piano que é justamente pro cara aprender ali a síncopa brasileira né entender como é que ele toca aquilo e fora essa base de aprender a síncopa brasileira você vai quando você começa a desconstruir esse sistema né só que tem várias maneiras de desconstrução uma delas é através da polirritmia onde você não quebra a semicolcheia táctica 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 você vai agrupando a semicolcheia em três em cinco em sete né você tem a você tem a a a então por exemplo se eu faço isso aqui né se eu pego uma levadinha aqui né eu não tô quebrando a semicolcheia porque a semicolcheia tá aqui né eu só tô pontuando a semicolcheia de uma maneira diferente do 2x4 tradicional que tá aqui né 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ponto aí em três se eu faço se eu faço isso tô pontuando em cinco se eu faço tô pontuando em sete eu teve um momento da minha vida que eu comecei a falar bom eu tenho que saber muito esses polirrítmicos de três cinco e sete então eu estudava estudava isso daí isso daí aí acabou acontecendo lá no corrente claro isso é matemático transformar isso em música é outro assunto e nesse ponto aí você tem um cara como o Paul Lely que é um cara que transforma tudo em música velho o cara tem uma musicalidade absurda né e aí a gente começou a usar muito isso no corrente começou a usar essas coisas e claro você tem os polirrítmicos onde você quebra a semicolcheia também por exemplo se você pega um quatro contra três ou cinco contra três e assim e assim vai aí você quebra a semicolcheia então a gente começou a estudar todo esse tipo de polirrítmico o Edu também tem muito interesse nisso e aí a gente começou a aplicar isso nas músicas né fora isso tem a coisa totalmente livre que é de você tocar sem pensar em nada e sair tocando e a gente faz muita improvisação assim né eu gosto de fazer umas improvisações então você tem um isso eu estudo muito em casa sabe e eu gosto muito disso né que é você ter um pulso você ter um pulso por exemplo eu vou pôr um andamento muito mais tranquilo aqui pra não errar na frente de vocês ó mas ó você pega um pulso né eu tô considerando no contratempo o metrônomo tá igual no jazz né um dois um dois um dois um dois tá aí por exemplo pega um tema que eu vou pôr Tchau. E assim vai, né? Muito, muito massa, Fabinho. Pegou o solar. É. Pegou o solar. Isso aí, imagina isso aí no piano. E eles livres também, né? Todo mundo livre dentro do chorus, dentro de um pulso. Eu acho muito legal o resultado lá no trio. Se você pegar, tem a introdução do Maracangalha. A gente faz isso. Não sei se tem Maracangalha nesse show. Pois é, eu fui até o Êxodo ali. Não sei se depois vocês tocam. Mas isso acontece em vários momentos também no trio. Acho que quando abre para os solos, às vezes, quase sempre acontecem coisas assim, né? Tipo, é uma coisa... Acho que talvez o amor até o fim, né? Aí até de propósito, vocês fazem um pulso ali que os dois primeiros coros é sobreposto, né? Um outro pulso de colchê pontuado. Colchê pontuado, se não me engano. Que é muito massa. Mas uma coisa que eu noto, assim, quando eu comecei a aprender a tocar ritmos ímpares, assim, tinha uma fase que eu ficava muito preso na clave, né? Que o cara começa primeiro a acostumar a tocar com a clave, né? Tac, 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 tac. Enfim, coisas... E aí acaba ficando uma coisa mais melódica em cima da clave. E depois de um tempo que a gente aprende a se liberar disso aí, né? E até não ficar tocando um set, por exemplo, sempre marcando no um, essas coisas. E tu sentiu esse processo também de primeiro se agarrar em clave e depois começar a soltar? Tu sentiu isso como parte do processo? Sem dúvida, quando você toca um set, né? Você, em algum momento, você tem que fazer o mesmo pensamento que você tem em cima do dois. É que o começo desse estudo tem que ser mesmo para memorizar a clave, né? O começo tem que ser construir aquele conhecimento da clave. Não tem como fugir. Aí, a hora que você já está muito maduro nisso, aí sim você vai começar a desconstruir a clave. Então, no começo, eu aconselho até a solar mais dentro do tempo. Antes de começar, né? Por exemplo, pegar aquele setzinho do trio, né? Tem figuras que vão se encaixar aí, né? Aí você começa... Ah, como é que é que se eu fizer... Aí já só encaixa de dois em dois compassos, né? Sim, acaba criando ciclos mais longos, né? Acaba criando ciclos... Aí encaixa de três e assim por diante. Aí você vai aprendendo a tocar até a hora que você faz a mesma coisa aqui, né? Você põe a mesma coisa que eu fiz com o solar, que é tipo não se importar mais com pulso, você consegue fazer no set. É mais difícil, né? Tem que estar na cabeça. Mas é a mesma... É idêntico ao dois. Só que a nossa cultura é em cima do dois. Mas é só você começar a tocar sempre em set que você vai começar a criar essa habilidade, né? Exatamente. Legal. E esse trio é incrível, né? Porque todo mundo tá muito solto ritmicamente, né? Tem aquele momento clássico ali do garota, né? Que tem o solo de baixo ali. Aquele momento é tenso, né? É um negócio incrível, né? Porque o Paulé, ele faz um solo tão abstrato, né? E é super engraçado porque ele não faz uma coisa rápida, assim, de virtuosismo, de tocar um monte de notas, nem nada assim. Mas o virtuosismo é rítmico, né? Que ele faz ali. Que é um negócio muito impressionante. Tá falando na gravação do disco? Isso, na gravação, no clássico mesmo, né? No corrente ali mesmo. Até vou dar uma palhinha pro pessoal. Enfim, eu acho que muita gente conhece, mas sempre é bom dar uma ouvida de novo. Esse é o cinco, né? Acaba ficando seis compassos, né? Sete. 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 Ainda tá na clave aí, tá bem? Sete grande agora. Sete. 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 Isso aí é de ficar maluco aí Isso é muito maluco O Edu falou assim Meu, eu dancei ali no Pauleli Ainda bem que você deu Eu tava contando ali Acho que só tu tava contando Mas o engraçado, o que eu acho que O que aconteceu ali é que o Pauleli Ele criou uma ilusão Com o tema, isso é que eu achei que foi genial Tipo assim, ele começou a fazer um pedaço Da Garota de Panema, daí o cara embarca Naquele negócio, entendeu E aí esse negócio passa por cima De 5, 7, seja lá o que for E se tu entrar na dele, tu perdeu A sorte que tu tava contando mesmo Porque Ele tava sozinho, sem harmonia ali Então ele podia fazer Exato Exemplo clássico de desconstrução total Que fica musical Porque se eu tivesse com a linha do chorus ali junto Talvez não ficasse tão legal É verdade Enfim, uma vez eu perguntei pro Edu isso aí Ele falou que a hora que você entrou com o acorde Ele sentiu como se tivesse dado um abraço nele É uma coisa É muito louco Mas são coisas, são pequenas coisas Que eu acho que ficam na história Sabe, da música Assim, como a gente tem Todo mundo tem alguma lembrança, né De jazz De alguma grande interpretação De alguma coisa que Nossa, aquele chorus que o Miles fez Não sei aonde Ou aquele solo que Então são coisas que São momentos, né Que eu acho que vão ficar pra sempre Assim, com a música Assim, a gente vai sempre lembrar Dessa coisa Enfim, de um tema absolutamente normal Mas que foi Que foi Que foi super modernizado Desses momentos Isso é tão bonito, viu, Fábio Então eu acho que é uma coisa emocionante A gente já tá chegando perto do final Pra não te tomar tempo Enfim, tu tá Deve estar estudando muito aí E quero te agradecer Olha, aqui já tem um pessoal já dando Falando algumas coisas também no No chat aqui Sensacional esse solar Tem uma galera aí que veio Assistir Mas é isso, viu, Fábio E a gente tá ansioso Pelo show aqui no No Ling Tenho certeza que vai ser um momento Muito bonito E Quero te agradecer mais uma vez Por essa generosidade Por Enfim, por Enfim Enfim, pra gente poder Falar um pouquinho da sua música Ah, eu que agradeço, cara Foi Foi super legal Você é um puta cara inteligente Um baita de um músico, né Um cara Super preparado Além de ser um Grande professor É um cara que toca muito, né Toca muito Verdade é essa Então Eu acho que É um prazer Conversar com você, Júlio Sorte que Os seus alunos Que tem um professor Do seu nível, cara Muito obrigado, Fabinho Pô Muito feliz de ouvir isso aí E que legal Espero que a gente Que a gente continue aí Enfim, que o Corrente Continue depois dessa fase aí Eu tenho certeza que vai acontecer Muita coisa boa Assim Tô com muita esperança Que as coisas melhorem E fico feliz que vocês estejam também Já começando a tocar um pouco E vou torcer Enfim, pra que as coisas melhorem Pessoal, só pra lembrar então Pra quem estiver por aí Sábado O Corrente vai tocar no Ling, né? Instituto Ling aqui em Porto Alegre É uma oportunidade de ver o grupo ao vivo Eu acho que não vai ter Como já presencialmente Provavelmente já deve Estar terminando esses ingressos, né? E... Mas eu acho que Eu acho que dá pra se inscrever pelo site Inclusive eu acho que é até gratuito Se não me engano A parte de streaming Eu não tenho certeza Mas eu acho que Eu acho que dá pra Dá pra assistir também E... E é isso, Fabio Muito obrigado por Pelo... 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 Pela oportunidade Tem ingressos Poucos ingressos, né? Não sei como é que tá Se tá cheio ou se não tá E eu... Mas vai ter transmitido pelo Facebook Pelo YouTube Do Instituto Ling também Pra quem quiser Vai ser muito bom voltar pro Rio Grande do Sul Um prazer conversar com... Com você, meu querido amigo Um beijo pra Lu Valeu, Fabinho Ela tá aqui por perto também Ela tá curtindo lá também Um beijo pra vocês então A gente vai ficando por aqui E... Te agradeço mais uma vez então Por tudo E por essa música incrível Que vai ficar na história Da música brasileira aí Se cuida, Fabinho A gente se vê Até mais Um beijão Tchau Um beijãozinho Tchau 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 Tchau